Olá, família! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui na casa da dona Dice pra vender umas rosas maravilhosas. Aliás, pra mostrar pra vocês umas rosas incríveis, viu? Pra você que tá procurando uma rosa belíssima como essa aqui. Essa aqui é uma rosa de semente branca. Pra quem gosta de rosa branca, olha só que linda, gente. Encantadora, né? Olha só o tamanho. Não adianta me perguntar pra eles porque eu não sei. São muitas plantas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Mas eu vou deixar o número na descrição desse vídeo pra você estar entrando em contato e falando com ela. Por exemplo, essa aqui é de semente, né? Olha aí o tamanho. Esse aí é o caldex. Essa aqui é de semente, né? Que a dona Dice tá vendendo. E olha só a belezura dessa planta, gente. É muito bonito, né? E aqui tem várias. Eu vou mostrar pra vocês plantas incríveis. Pra quem quer uma sultão, olha só que linda. Tá aqui pequenininha, mas tá indo. Tem uma maior, que é a Ferrari, né? Que eu sei que muitos gostam da cor branca e vermelha, que é a Ferrari. Eu tenho duas porque eu sou apaixonada nessa rosa do deserto. É uma rosa do deserto incrível, encantadora. A Ferrari. E tem essa preciosidade aqui também, que é dobrada, mas tá sem flores no momento. Pra quem gosta da Orange Love, olha só que linda. Ela tava me explicando uma, vamos dizer, uma anomalia que acontece nela, né? Às vezes ela nasce assim, simples, do jeito que vocês estão vendo, mas também dobrada. Ela tava me falando ali, assim, eu vejo isso em plantas lá em casa também. Essa aqui, ela nasceu sim, singela, dessa vez, né? Mas a Orange Love, da próxima vez, na próxima floração, né? Vai ficar dobrada. E ela disse que é linda. Aliás, já é linda agora, singela. Imagine dobrada, né, gente? É maravilhosa. Olha só, pra quem quer aí uma plantinha com rosas já, né? Aqui em São Miguel do Araguaia tem essa sementeira linda, linda. Ela também tá vendendo alguns cavalos. Pra quem gosta, né, de fazer enxerto. Essa aqui é uma carnachia. Muito bonita, né, gente? Vocês gostou igual eu gostei? Porque eu sou apaixonada na carnachia. Olha só. Deixa eu fazer o zoom aqui. Olha que preciosidade. Eu sei. Vocês são apaixonados. E amante da natureza, como eu sou. E muitas que eu vou mostrar pra vocês aqui, como essa, né? É de semente. Então, só precisa mesmo de uma nova caminha. Igual eu faço com as minhas lá em casa. Olha só. De sementeira também, né? Então, pra você que tá querendo uma planta aí. Essa aqui, gente, eu achei que era a Magic Alpha quando eu cheguei aqui. Olha só. Não é. Ela é uma planta de semente, né? Que deu um problema no galinho dela. Ela cortou e cresceu esses dois galhos lindos aí, né? E ela foi um cruzamento entre a Barbie. E nasceu essa preciosidade aqui. Muito, muito bonita. Eu estou apaixonada nessas rosas, a dona disse. Olha só. E você que tá querendo uma rosa do deserto, ou então cavalos, né? Pra fazer enxerto, tá na hora, viu, gente? Olha só, que gracinha. Parece um coraçãozinho, assim, ó. Olha só. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eu sei que muitos vão falar, Juliana, essa aí é a triple flamingo. Não, gente, não é. Deixa eu explicar. Foi um cruzamento também que ela fez. De semente, olha só. É de semente. Vou mostrar o galho todinho. Olha só. Não tem cola e nem foi feito o enxerto. Tá vendo o tamanho desse galho? Ela é uma planta de semente e não tem nome. Mas eu sei que parece a triple flamingo. Eu sei disso. O único enxerto que tem aqui é esse daqui, ó. Ela até tava me mostrando. Ju, o único enxerto é esse aqui. Que tá aqui. Essa daqui é uma planta de semente mesmo. Olha só que maravilha. Incrível, né? E é uma batatona, como diz a minha mãe. Ela chama o caldex de batatona e eu acho incrível. Pra vocês que ama também, tá aqui a Barbiguel perfumada. Olha só. Está à venda, viu? Pra você que não tem a Barbiguel aí na sua coleção, tá na hora de ter uma, gente. Olha que incrível. Maravilhosa e muito florífera. E muito perfumada. Vocês sabem, né? A rosa do deserto Barbiguel é muito perfumada. A minha lá em casa também tá maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E voltando aqui, essa rosa aqui que vocês estão vendo também não tem nome. Foi um cruzamento de polonização feita com a Barbiguel. Por isso que lembra tanto, né? A Barbiguel perfumada. Olha só que linda. Vou mostrar o tamanho do caldex. E bem devagarzinho, vou mostrar novamente ali. Pra vocês não falar depois que eu não mostrei devagarzinho, tá bom? Olha só que lindezas, tá aí? A maioria dessas plantas, a maioria está à venda. Só pra lembrar, olha aqui o tamanho desses cavalos, né? Que estão à venda também. Estão vendo aí? Maravilha da natureza, né? Então, eu vou deixar o número dela, o contato, né? Na descrição do vídeo. E também vou deixar o contato no primeiro comentário, tá? Porque eu sei que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade pra encontrar. São sementeiras que já estão com flores. Olha só que gracinha o tamanhozinho dessa daqui. E olha o tamanho dessa outra aqui. São todas de sementes. São lindas, lindas, lindas. E tá com um preço ótimo, gente. Eu nem acreditei quando eu cheguei aqui. Ela falou o preço dessas daqui. Desses cavalos aqui, que já estão vindo aí bastante floração. E essa Barbiguel também. Deixa eu pegar o caldex aqui pra vocês verem, né? Essa Barbiguel também está à venda. Tá vendo aí o tamanho dela? Tá vendo aí, né? Tem essa outra preciosidade aqui, que eu não sei a ideia dela. Mas é muito bonita. E a maioria dessas plantas que estão aqui, repetindo, estão todas à venda. Tá vendo aí? Eu vou mostrar assim, devagarzinho. Mas quando vocês entrem em contato com ela, vai mandar uma foto melhor pra vocês que estiverem interessados nessas plantas, tá bom? Olha só essa daqui. Que linda, linda, linda. Amei. Olha só. É um enxerto, né? Maravilhoso. Sei que vocês gostam, né, gente? Preciosidades do dia. Essa aqui também está à venda. Essa aqui tem quatro enxertos nessa planta. E aí fica a critério de cada um. Quando vocês ligar, conversa com ela e vê quanto que ela pode estar fazendo nessas plantas lindas. Olha o tamanho dessa. Essa é muito bonita, né? Muito grande. Tem essa aqui também que eu acho que é a L29, né? É a L29 porque eu tenho lá em casa também. É muito bonita, né? Ah, apaixonante. Eu sei que vocês gostam. Olha só essa outra aqui. Essa aqui eu não sei a ideia dela, mas é linda também. Tá vendo aí? Muitas plantas para vocês decidirem qual dessas vocês querem levar para casa, tá bom? Vou mostrar mais uma vez aí para vocês terem uma ideia dessas preciosidades. Qual interessa mais a vocês. Se for aqui de São Miguel, ligue para ela antes para combinar um horário, tá bom? E se for de outras regiões, também, tá? Para ver como é que ela vai fazer para enviar essas coisas. Mas vale a pena ter uma planta dessa aqui. Olha aí o tamanho desses caldecos, gente. É grande demais. E tem bastante cavalos também para estar fazendo um enxerto, tá bom? Então tá, família. Muito, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.